Olá, rainhas! Hoje eu venho trazer uma novidade que é incrível. Uma nova modalidade de peruca da De Benguela, que é a peruca com faixa. A peruca com faixa é uma peruca normal, como vocês podem observar, porém ela possui uma touca menor e ela vem com uma faixa incorporada que nos servirá de acabamento e auxílio para poder fazer diferentes penteados, colocações mais para trás, mais para frente, com franja, sem franja nenhuma. Enfim, ela é super versátil para fazer esporte, para ir para uma festa, para o que você quiser. Eu vou mostrar como é fácil de colocar. Bom, como vocês podem observar, ela possui já uma faixa, essa faixa preta, que é super discreta, que dá para você usar, mas é uma oportunidade perfeita para que você possa usar aquele lenço, turbante, bandana, tiara. Essa peruca é uma curly de 60 centímetros e veja só a grande quantidade de opções que nós temos para usar a peruca com faixa. E o melhor, ela é mais. É muito fácil de prender. Música 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 Claro, nós temos, da peruca com faixa, todas as opções de textura, Kinky, Kinky, Coily, Curling, assim como de tamanho, 30, 40, 50 e 60 centímetros. Vamos trocar? Música Detalhe, gente, ela é muito, 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 muito fácil de colocar. Rápido, prático e seguro. Vamos lá. Música Possui quatro pentes para que fique bem preso. Música E com o auxílio da faixa, você sente total segurança. Música E claro, uma opção com franja, por que não? Eu fiz a minha franjinha natural com twist, como vocês podem ver aqui, olha. É o meu próprio cabelo. Dei uma ajeitada e super combinou com o de Benguela. Fala que não é meu. Fala que não é meu. Música Então é isso, rainhas. Como vocês puderam observar, temos opções para todos os gostos. Lembrando que a de Benguela só trabalha com cabelo humano, com cabelo natural. Produtos da melhor qualidade que você encontra lá na nossa loja online. www.demenguela.com.br Enviamos para todo o Brasil, ok? Até a próxima. Música Música